A última vez que eu vim por aqui falar sobre a PGM foi para mostrar esse belo Nissan Skyline R34 na cor Bayside Blue, que na minha opinião foi um dos carros mais bonitos desse ano, e assim, pelo menos na minha coleção, de carros que entraram nessa coleção, esse daqui foi um dos mais incríveis que entrou e ainda tem muita coisa por vir. Mas hoje eu não vou falar sobre ele, se você quiser saber sobre ele, vê o vídeo onde eu falo dele, das outras cores desse carro, dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo aqui em cima, que você vai saber de tudo sobre ele. Mas hoje o assunto aqui é esse Porsche da PGM que acabou de chegar para mim, que é sensacional e eu preciso mostrar para vocês. Também vou falar dessa Ferrari 308, da Liberty Walk, da Inno, que todo mundo já recebeu antes de mim e eu recebi aqui por último, mas pelo menos está aqui na minha mão e eu vou falar sobre ele. Bom, deixa eu abrir aqui para a gente poder ver um pouco mais dessa Porsche aqui, vamos lá. Bom, aí quando a gente tira da embalagem uma PGM, a gente vê que eles colocam ali um papel para ter todo o cuidado para não riscar a miniatura, então isso é legal, apesar que eu já presenciei algumas miniaturas da PGM que não vieram tão embaladas assim e não era uma coisa tão legal. Mas olha só esse Porsche aqui, né? Olha que maravilha esse carro. Eu já vou falar dele, mas antes a gente tem que falar disso daqui, né? Todas as miniaturas da PGM vêm com essa ferramentazinha. E para que ela serve? Ela serve para você abrir as partes do carro, né? Porque afinal de contas a PGM é especial justamente por conta disso, porque ela tem open parts, full open parts. Ou seja, todas as partes dela, portas, capô, porta-malas, abrem. E isso faz dela muito especial e claro, uma miniatura mais cara, mas ela é muito mais perfeita. Bom, esse Porsche aqui, claro, ele abre também todas as partes dele, né? Então a gente consegue aqui abrir a porta, as portas, né? A gente consegue abrir o capô, o traseiro, né? E aqui eu acho que não é tão simples, ó. Ele não é fino o suficiente para abrir aqui esse capô. Então a gente vai ter que usar esse cartão aqui, por exemplo, que veio junto. Eu acho que ele pode, talvez ele seja fino o suficiente para poder abrir. Mas mesmo assim eu acho meio difícil, peraí. Bom, e eu consegui aqui justamente com essa parte aqui de plástico duro na embalagem. Mas consegui, né? Então a gente consegue ver que ele não só tem as partes móveis, né? Portas e tudo mais. Capô e porta-malas. Dá para ver o motor, dá para ver o interior. Lembrando que o motor de um Porsche é sempre atrás. Sempre não, né? Mas nesses modelos aqui é atrás. Alguns dos Porsches tem motor na frente. E ele é um carro que, sim, ele é especial. Por alguns motivos, né? Primeiro que ele é um Porsche. Segundo que ele é um RWB, né? Da preparadora japonesa RWB. E também porque ele tem toda essa decoração da Apple. E eu sou fã da Apple, né? Desde que a Apple é Apple, eu gosto deles. No passado, eu escrevia numa revista chamada Mac Mania. Lá no passado, lá nos anos 90 e alguma coisa. Anos 2000. Eu também escrevia numa revista chamada Infoexame. Eu tinha uma coluna lá mensal falando sobre os produtos da Apple. E fui três vezes lá para São Francisco para ver palestras do Steve Jobs. Eu conheci de perto o Steve Jobs. Então, é uma paixão que eu tenho. Então, é algo que eu queria muito ter na minha coleção. Essa daqui é uma edição limitada, né? Como todos os PGMs. Há 999 peças. E é um Porsche 993. E a gente vai falar mais sobre isso. Deixa eu tentar agora tirar ele da embalagem aqui. Pera aí. Bom, tirando ele da embalagem, a gente vê como é lindo esse carro, né? Olha só, cara. Olha aqui. Esses carros brilham, né? É incrível isso. E ele tem algumas particularidades, né? A gente consegue ver que o interior dele é bem detalhado, né? Tem algumas... Dá para ver o cinto ali. Não sei se dá para ver aqui no vídeo. Mas dá para ver o cinto ali pintado, né? Tem esses detalhes. Mas ele é todo bem detalhado. O motor também é bem detalhado. Então, cara, que obra de arte esses carros aqui da PGM. E você percebe, né? Que o vão das peças móveis, ele não é tão grande. E isso é uma coisa que, assim... Só é possível fazer um vão tão pequeno em produções artesanais. Eu estive na fábrica da PGM. Conheci o dono da fábrica da PGM. E jantamos juntos. Se você não viu o vídeo onde eu mostro a fábrica, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima. Que você vai saber mais do que aconteceu por lá. A gente vê aqui que a base dele é de plástico, né? Os pneus são de borracha. Ele tem algum detalhe aqui embaixo. Não fala nada sobre licenciamento. Afinal de contas, não é licenciado. E as rodas dele não giram, tá? Giram muito pouco. Não giram tanto, mas, assim... O que eu peço é que você preste atenção nos detalhes das rodas. De como eles são detalhados. De toda essa coisa aqui. Esse body kit aqui. Como ele é bem junto do pneu. Das rodas. Então, a gente abre uma exceção aí. Pra não ter as rodas que giram. Esse daqui é um modelo da Tarmac Works. Foi o primeiro que eu consegui. E tem uma diferença grande, né? Algumas diferenças grandes. Primeiro que esse daqui é um Porsche 930. E esse daqui é um Porsche 993. São Porsches diferentes. Procurando na internet referências. Eu achei referências desse e não desse. Pode ser que esse daqui da Tarmac seja mais réplica do carro real. De qualquer forma, o da Tarmac, ele é um carro licenciado. Foi licenciado lá com o pessoal da RWB, né? Ele não precisa ser licenciado com o pessoal da Porsche. Porque o pessoal da Porsche não dá licença. Ele não reconhece mais um Porsche tão modificado assim como um Porsche. Então, eles não querem nem saber o que você vai fazer com isso. De qualquer forma, é também um modelo sensacional. Está na minha estante. Eu adoro esse carro aqui da Tarmac Works. Mas agora ele tem um companheiro. São esses dois da Apple. Não sei te dizer qual deles é mais legal. Os dois são sensacionais. Mas não sei se eu tenho coragem de trocar um pelo outro. Porque são bem bonitos. E a gente vê... Atenção aos detalhes de ambos aqui. A gente consegue ver algumas diferenças nos adesivos. Talvez o da PGM esteja mais legal, né? Mais nítidos os adesivos, né? Tem toda essa brincadeira aqui desse fade-out, desse degradê aqui no final do arco-íris. Que ficou bem legal também. Coisa que não tem no da Tarmac. A Tarmac também tem alguns detalhes que esse daqui não tem. Então, assim, são carros que se complementam. Acho que qualquer um desses dois na sua mão vai ficar bem legal. O que é interessante é que esse daqui da Apple, ele ainda foi vendido numa época que a Tarmac não era tão famosa como é hoje. E também as pessoas nem estavam tão atentas às miniaturas premium como estão hoje. Então, ele acabou rapidamente e você não acha mais por aí. E esse daqui da PGM é um carro mais novo. Você vai encontrá-lo por aí com gente revendendo ele por um preço caro. Porque esse carro aqui, quando ficou pronto lá na fábrica, ele já custava quase uns 500 reais. Então, mais, é porque ele tem todo esse nível de detalhamento bem grande e ainda essas peças móveis. Bom, é uma miniatura incrível como qualquer outro PGM. Mas, eu tenho que falar agora também dessa Ferrari aqui. Então, segura aí um pouquinho. Ah, e eu esqueci de avisar, mas assim, as rodas também do carro da Tarmac também não giram tão bem assim. Elas giram melhores do que o da PGM. Mas, não tão bem assim quanto a gente poderia esperar, né? Mas, também é um belo modelo, apesar que ele não tem nenhuma parte móvel. E essa bela Ferrari 308 GTB, eu tive contato com ela lá na sede da Liberty Walk. Quando eu estive lá, se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo aqui em cima. Que você vai saber mais e você vai vê-la também. E eu estive lá, justamente, vendo não só essa Ferrari como essa outra branca aqui. Então, é uma grande coisa para a minha coleção, né? Eu fiz uma pré-venda desses carros também. Mas, é uma coisa maravilhosa ter esses dois carros que eu vi lá. Eu estava tão emocionado naquele dia que eu nem lembrei o nome dessa Ferrari 308, né? De tão maluco que eu estava. Mas, agora a gente tem aqui a miniatura dela. Deixa eu tirar da base para a gente conhecer um pouco melhor. E a gente tem aqui essa bela Ferrari. Ela tem, é mais um dos trabalhos da Liberty Walk, né? De pegar um carro já exótico, já tão bonito e transformar em algo mais diferente, interessante. Tem muita gente que não gosta desse tratamento que a Liberty Walk dá para os carros, né? Muitos puristas aí falam que não, não pode ser assim. E muita gente defende que o carro tem que ficar do jeito real, né? Não com essas maluquices todas. De qualquer forma, é uma forma de ver diferente, né? Um clássico com essa roupagem moderna, com esse body kit diferente, com essas cores diferentes. É realmente muito ousado fazer esse tipo de coisa. Mas, você percebe como é bem detalhado esse carro, né? Então, também, mesma coisa que os Porsche. Eles não são mais considerados Ferraris pela própria Ferrari. Porque eles foram bem modificados. Então, eles não enxergam dessa forma. Então, teoricamente, a Ferrari não está nem aí para a licença desses carros. Eles ainda têm a licença da Liberty Walk. E para eles é suficiente, mas existem controvérsias com relação a isso. Você vê, né? Que os retrovisores, eles têm peças reflexivas aqui, né? Que emulam um espelho, né? Então, bem legal isso. A gente percebe que o interior, ele é mais ou menos detalhado, né? A gente consegue ver ali um prateado na grelha do câmbio. Não muito mais do que isso. A gente vê que as rodas não giram com toda a facilidade do mundo, né? Não é uma coisa... Assim, é uma coisa meio que constante, né? Nas miniaturas premium, os mini GTs ainda conseguem ter essa coisa de girar as rodas e tudo. Mas, não são todos que fazem isso. Mas, se você procura uma réplica, né? Dessa linhagem aí dos carros da Liberty Walk, esse daqui está perfeito, cara. Se você ainda gosta de Ferraris, então é um prato cheio para você ter na sua coleção, né? Esses carros aqui da Liberty Walk que fazem muito sucesso hoje em dia. E, cara, são sensacionais, cara. Eu tenho a dupla perfeita aqui, que são justamente os dois carros que eu vi ao vivo lá no Japão, na sede da Liberty Walk. Então, assim, eu estou super feliz com esses carros. E se você coleciona a Liberty Walk, então, esse carro é para você. Se você também gosta de Ferrari, então, são perfeitos. A Inu realmente está fazendo um excelente trabalho. E ela está aí despontando como as maiores... Uma das maiores empresas, uma das mais respeitadas de miniaturas premium, né? Junto com a Tarmac Works, junto com a Mini GT. Agora, a Pop Race também está entrando nisso. E, claro, com a PGM. Mas é isso. Eu queria agora saber a sua opinião. Me deixa aí o seu comentário se você curtiu essas miniaturas, qual que você curtiu mais. E também, claro, né? Daquela ajuda aí, se inscrevendo aqui no canal, deixando sua curtida também. São duas coisas que você vai me ajudar pra caramba fazendo isso. E também, mostre esse vídeo para algum amigo seu que curta Ferraris. Quem sabe ele se apaixone por essas miniaturas. Eu tenho ainda... Provavelmente eu vou ter, enquanto você está assistindo esse vídeo, eu vou ter algumas dessas aqui vermelhas ainda para venda. que sobraram, né? Comprei a mais quando fiz a pré-venda. Então, talvez eu tenha. E também se torne membro do canal Terhunted. A gente se vê nos próximos vídeos, então. Tem vídeo aqui todos os dias, às 7 da noite. A gente se vê lá. Um abraço.